Irmão, tá na hora de uma brincadeira radical de peixaradas. Quem vai marcar? Somos você ou vai entrar nessa comparação? Sozinho? Então vai ser assim. Vamos começar. Escuta, irmão. Se quiser arrebentar neste jogo. Esses peixinhos prateados vão começar a nadar e fazer formas. Baneiro, né? É, mas escuta só. Cada vez que esses peixes brilhantes se juntarem em uma forma, você vai ter que adivinhar antes que a água riva te puxigue lá em cima. Tá me entendendo bem, irmão? Quanto mais rápido você adivinhar, mais pontos vai ter. Eu vou dar quatro opções pra você escolher. Tudo em cima, irmão? Legal, vamos nessa! Essa é facilzinha. Observe. É uma tesoura, ou uma escada, ou uma luva, ou uma prancha de santo. Sua magnificência só é aumentada pela sua capacidade de ganhar. Espia, seu amigo. É uma vá, um vá. Baneiro! Baneiro mesmo. Baneiro, agora pensa lá. É uma raia nicha, uma lagosta, um tridente, ou uma âncora? Eu me sinto honrado de nadar com você. Não me adorne, minha história não é mole e vindo. Recebe, não gosto de bife. Canta comigo, você sabe a letra, viu? Não me adorne, minha história não é mole e vindo. Recebe, não gosto de bife. O que o senhor disser pra você? Garfo? Colher? Tridente? Fica na crista, aguenta as contas. Essa é facilzinha, observa. É uma tesoura, ou uma escada, ou uma luva. Pegando o comando. Não é isso. Fica legal, irmão. Vamos lá. É uma enguia, a lua, um manzol, ou um... Baneiro! Baneiro mesmo. Tá legal, presta atenção. É uma E. Aham, valeu essa jogada, meu irmão. Uma raia lixa. Nossa, só tem criaturas marinhas. Vai em frente, irmão. Vai em frente. Oi, como é que você tá? Ah, não lida pra mim, não. Eu só tô nadando, tratando da minha vida. Hum, o que eu tenho mesmo de tratar? Essa daqui não vai ser mole. Você vai ter que mergulhar de cabeça. Você é o jogo, e o jogo é você. Você consegue, irmão. É uma alga. Vai em frente, irmão. Vai em frente. Ei, como é que vai? Isso parece um jogo. Ah, eu adoro, os jogos são divertidos. Presta atenção, jogador da hora. Suas óbitas oculares estão focando uma zol, uma âncora, uma seta, outro. Eu me sinto honrado de nadar com você. E se eu disser pra você, garfo, colher. Sua magnificência só é aumentada pela sua capacidade em ganhar. É um tijolo, um barco, um pássaro ou uma garrafa? Pegando com a mão. Bom, você parece ser muito legal, mas eu não entendo por que tá aqui. Pra onde é que eu tava indo mesmo? Espia, sua amiga. É uma barra, um barco, um golfinho ou um avião? Sua magnificência só é aumentada pela sua capacidade em ganhar. Tá legal, carinha? Aguenta firme enquanto eu somo os seus pontos. Cara, você arrebenta! Arrebenta! Seus pontos foram demais! Você jogou pé demais, nem tem graça! Cara, muito, muito maneiro! Atenção, camarada! Tá na hora de eu nadar! Te vejo depois! Arrebenta! Eu tô使udo! Eu tô приходando!